Música Olá, boa noite no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer visitou hoje a planta industrial da montadora de automóveis Fiat Chrysler, que fica em Goiânia, no estado de Pernambuco, e participou da cerimônia de anúncio de expansão das atividades da fábrica. O polo automotivo vai passar a produzir agora em três turnos e com isso gerar novos empregos. Serão feitas 1.500 novas contratações. No ano passado, 179 mil veículos foram produzidos lá. Com o terceiro turno em operação, a capacidade vai aumentar para 250 mil veículos ao ano. Durante a cerimônia, o presidente Michel Temer fez um anúncio para trazer novos investimentos ao Nordeste. Eu quero, em primeiro lugar, em face de ter havido há tempos atrás um regime especial para o setor automotivo no Nordeste, eu quero anunciar solenemente que nós vamos providenciar a prorrogação por mais cinco anos do setor automotivo. E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, comentou a importância da indústria automobilística para a retomada do crescimento econômico do país. O Brasil começa a crescer, o PIB brasileiro já está num ritmo de crescimento para esse ano de 3%, e a indústria automobilística mostra números de recuperação impressionantes. A recuperação de automóvel no ano, 20%, quase 22%. De caminhões, 32%. E entre o pior momento e hoje, a produção de automóveis no Brasil cresceu impressionantes, 40%. Isso significa que o Brasil, de novo, entrou na direção, agora sim, para valer, numa direção certa, e os brasileiros podendo agora, cada vez mais, a ter orgulho de serem brasileiros, de serem pernambucanos. Depois da fábrica da Fiat, o presidente Michel Temer visitou a fábrica de hemoderivados da Hemobras. O governo federal vai concluir as obras da empresa, criada para produzir medicamentos derivados do sangue. Na cerimônia, o ministro Ricardo Barros destacou que a Hemobras poderá atender também os países da América Latina. Segundo ele, a empresa vai gerar recursos, empregos e impostos. Esta fábrica vai faturar mais de um bilhão de reais por ano, quando estiver fazendo fracionamento e faturando o recombinante, arrecadando recursos, impostos para o Estado e gerando mais empregos para a gente de Pernambucano. Na cerimônia de retomada das obras da Hemobras, o presidente Michel Temer garantiu que não vão faltar recursos para a saúde e educação. Vamos prestigiar a saúde brasileira e, do particular, prestigiar a Hemobras, que tem hoje, convenhamos, uma dimensão nacional. E posso dizer, sem medo de errar, até uma dimensão internacional. Eu me recordo que, estando, se não me engano, no meu caselo na China, alguém me falou de lá, me falou do trabalho da Hemobras. O melhor fevereiro em três anos. Esse foi o resultado da arrecadação federal no mês passado, divulgada pela Receita Federal. O crescimento da arrecadação, impostos e contribuições mostra aceleração da atividade econômica. A arrecadação federal em fevereiro teve seu melhor resultado em três anos. E no mês anterior, o resultado também tinha sido positivo. Impostos, contribuições e outras receitas federais somaram mais de R$ 105 bilhões em fevereiro na comparação com o mesmo mês de 2017. Alta de 10,67%, já descontada a inflação oficial pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Somados os valores dos dois primeiros meses deste ano, o governo arrecadou mais de R$ 260 bilhões. O melhor resultado para o período desde 2014. Segundo a Receita Federal, os efeitos da retomada da atividade econômica e os pagamentos de refis, o programa de parcelamento de débitos tributários, ajudaram no bom desempenho na arrecadação. Esse é o melhor fevereiro dos últimos três anos, está em linha com a retomada da atividade econômica. Isso é importante porque nós estamos aí restabelecendo o patamar de arrecadação que tínhamos antes do período recessivo. Indicadores econômicos como produção industrial, as vendas de bens e serviços, o crescimento da massa salarial devido à retomada dos empregos e principalmente o valor em dólar das importações influenciaram no resultado positivo. A indústria é a maior importadora. Então, sempre que nós temos um aumento do volume em dólar das importações, significa que a indústria está demandando mais, está importando mais. Quando a indústria está importando mais, significa que a atividade está sendo incentivada no setor industrial, a produção está sendo incentivada no setor industrial. Por quê? Porque lá na ponta do consumo tem um consumidor demandando bens que são produzidos. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho